Falei, João, tenho convite para te fazer, quer vir a Florianópolis e tal, achei até engraçado, porque a gente até esquece da pouca idade do João. Aí ele respondeu assim, já pedi para minha mãe, minha mãe já deixou. É engraçado, cara. É engraçado mesmo. É engraçado. Pediu para minha mãe e a minha mãe deixou. Não, é outra coisa da autorização, tem que ter autorização para viajar. Deu um problema no voo do João, para quem não sabe, o João ia descer em Floripa, o voo foi abortado e foi para Curitiba. Chegou em Curitiba, eles deram duas opções para o João. A gente te manda de ônibus para Floripa ou tu fica num hotel aqui e aí a gente bota num outro avião na manhã. Só que o hotel não seitava menor de idade. Eu não acredito. Aí ele precisava de uma autorização. Cara, era uma confusão, porque a gente esquece que ele tem 17 anos, entendeu? É verdade, velho. É verdade. E pela postura, a gente se conheceu hoje, mas tu vê na postura dele, no jeito, e já fazendo as poses. Cara, eu fiquei impressionado, desculpa te interromper, mas eu fiquei impressionado, Verdun, porque, assim, normalmente o menino de 16, 17 anos, ele aparenta ter 16, 17 anos, porque justamente os membros inferiores são umas regiões que precisam de mais tempo para desenvolver. E é justamente o que o João já tem de melhor. Esse detalhe do glúteos e do posterior de coxa e do quadríceps, isso leva anos para desenvolver. Anos, anos. E o João já tem isso, né? Ele já tem isso aos 17 anos. Então, assim, o que ele tem de mais difícil, ele tem. Então, assim, normalmente quando a gente vê um atleta que ainda está em fase de maturação, a gente repara, normalmente, dorsal e perna. São o que entrega a idade, vamos dizer assim. Tá bom. E é incrível a perna dele. Claro, o dorsal, ela tem que melhorar, aumentar o volume, porque ele só tem 17 anos, mas ontem a gente fez um treino de perna, desculpa, de costas, que vai ao ar no canal da Maxitânia, eu acredito que depois de amanhã. E, cara, vocês vão ver, é impressionante. O João remando com 80 quilos, halteres de 80 quilos, sabe? E eu convidei ele para vir para Floripa. Ô, Samuel, bota a internet para ele, por favor. Convidei ele para vir para Floripa. Falei, ó, vou te hospedar aqui em Floripa. Colocamos ele no apartamento na frente da academia ali, onde ele só atravessa a rua. É verdade, na frente ali, né? Na frente, é, com toda a estrutura. Que legal, né? Levei ele no mercado, comprei tudo o que ele precisava. Falei com a mãe dele para deixá-la mais tranquila. Primeira vez, né? Primeira vez que viaja e tal. A gente deu toda a estrutura para ele poder vir para cá e ficar aqui durante essa semana. E durante essa semana a gente está aproveitando, produzindo conteúdo. E, cara, está sendo incrível, porque eu estou podendo conhecer um pouco mais do João. Então, não só o atleta, mas um pouco da pessoa, porque como a gente conversou no almoço... Sim, é importante, é importante, é importante. O atleta não é feito só de shape, né? Hoje, um atleta com as mídias sociais, o comportamento do atleta é um grande influenciador de pessoas. Então, existe uma responsabilidade social muito grande, né? Na maneira de se comportar, na maneira de comunicar ao público. Então, eu estou estudando o João aí. Cara, eu falei para ele, olha, João, eu não vou te prometer nada, cara. Não vou te prometer nada, que fique bem claro, né? Eu quero é que você aproveite o máximo essa experiência, usufrua disso. As pessoas vão conhecer mais o seu trabalho. Mas aí, até então, a gente firmar algum tipo de parceria ou alguma coisa, isso é construído com o tempo, sabe? Então, o João está em fase de avaliação. Eu estou avaliando, estou estudando, estou vendo, sabe? Porque, realmente, cara, é... Eu acredito que já é uma grande oportunidade ele estar aqui hoje, podendo demonstrar o potencial dele, sabe? João, como é que tu... E quando tu mandou a mensagem para o Edu, né? Tu mandou para ele, mostrando o teu físico, né? Eu chamo de carcaça, né? Carcaça. E aí, ele pegou e te respondeu, tu já ficou pronto. Ah, ele deve ter mandado por um monte de gente, né? É? Tu acha? Ah, ele mandou. Ele é sincero. Claro, mas eu falei para ele, o que importa é quem responde, né? É. E aí, o Edu te surpreendeu? Como é que tu levou assim? O cara só me respondeu, o Edu me respondeu, mãe. Tu foi direto com a tua mãe e falou, ah, ou não? A gente corre a lágrima na hora, né? Um cara que a gente tem muita admiração, que é referência no esporte. E aí, ele recebeu um elogio. E aí, num convite desse, assim, na hora, assim, eu já desabei, cara. Aí, minha mãe estava perto, assim, na hora, ela... Por que que tu está chorando aí, menino? Não olhando para o celular. O que foi? Eu, não, mãe. Expliquei a ela, ela super topou também, se emocionou comigo. Que legal, velho. Uma mãe é mãe, né? Uma mãe é estar junto, né? Tá louco? Eu ia falar, né? Pô, a senhora e tal. Da Carol falou, que senhora, ela deve ter a tua idade, eu sei mais nova que tu. Até a minha idade, pô, a mãe dele. E é verdade. Minha idade. O Edu Paguinasal está com 48. Não, é 41, né? 41, a mãe dele tem 42, mas eu até diminui um aninho para igualar comigo. Eu mandei o físicozinho. Físicozinho? O físicozinho. Físicozinho é foda, né? Físicozinho. Tu não tem como botar... Tu tem as fotos no Instagram também, não tem como botar o Instagram dele ou... Ricardo. Ah, o Ricardo faz tudo, ele é bom produtor. Ó, e a gente está falando, João, aqui em primeira mão. Bota aí, o Ricardo. Como é o... Já falou para o Ricardo, por favor, o teu Instagram? Fala ali. Pode falar, fala aí. Ah, já sabe, o Ricardo é rápido. Ó, vou mandar aqui, Vedum, para ti. A foto para mandar. Não, não, ele vai botar o Instagram direto já. Deixa que ele botar o Instagram direto, a gente vai as fotos. Porque tem as competições que tu já fez. Quantas competições já participou? Só uma competição. Foi essa de agora. Não dá... Só uma tranquilidade. É só uma agora. Acabei de participar. E aí, ganhou. Ele competiu sim, ganhou. Olha ali, olha ali, ó. Vamos ver o Instagram aí do João, olha que legal aí, ó. Tem a namoradinha. É, conta aí, João. Aí, ó, a namoradinha, né, o shapezinho. Tem que ter a fiel, né? Tem que ter a fielzinha, tá certo, viu? Aí, ó, para quem não... Acho que lá embaixo tem uma fotozinha que eu ainda treinava em casa. Lá no final. Foi subindo, né, a carcacinha, né? Ele tinha 15 anos, né? Fala, vai falando, João. Vai falando aí. Da ponta. Isso aí. Eu treinava em casa aí ainda. Ah, é? Aham. Em casa. Barra, flexão. Flexão. Só por curiosidade, deixa eu ver a data dessa foto aí. Outubro 2020. Cara, olha só. Ontem. Tipo, ontem, né? Impressionante. Outubro 2020. Então, assim, há um ano atrás, dois anos atrás, o João... Olha aqui, meu. Olha aqui a carinha. Olha ali. Olha ali. Uma criancinha, cara. Olha ali. É o João. Não, é o irmão do João. É o João ali, ó. É impressionante, velho ali, meu. E, assim, a gente está falando do João em primeira mão aqui, porque o vídeo que eu vou falar a história do João, que eu conheci o João, que a gente vai apresentar o João para o mundo do fisiculturismo, vai sair hoje às 7 horas da noite no canal da Maxi Tânio. Então, hoje vai sair um vídeo. Hoje vai sair um vídeo de apresentação para a galera do Mundo Maromba conhecer quem é o João, a história do João. Que legal, que legal. Porque realmente é um prodígio, é um menino diferenciado. Eu lido com muitos atletas, né? Então, assim, muitos atletas me procuram assim como o João. Deixa aí, deixa aí, porque eu quero que o Edu faça um comentário. Fala, fala, João. É, muitos atletas assim como o João me procuram, mas assim, ó, eu não estou lembrado de ter me deparado com um menino do potencial do João, com tão pouca idade. Então, isso é um diferencial. Sendo que eu já trabalho com o Gnomo, que é um menino... Que é novo também, né? Novo, tem 21 anos, tem um potencial incrível. O Gnomo tem 21. 21, acabou de ganhar o Arnold Classic. Acabou de vencer o Arnold, viu a forma que ele estava? E é um atleta que também está em construção. Então, assim, eu estou tendo o privilégio de poder, depois de 41 anos, né? De mais de 20 anos no esporte, poder estar revelando novos talentos para o mundo. Estar podendo participar como o Gnomo ativamente do processo de construção dele. Então, cara, é muito bacana isso, sabe? Quando eu bati o olho no João, eu falei, cara, meu Deus, o moleque... Bota uma outra foto aí, Ricardo, por favor, adiante, ele está de lado, assim, a... Essa aí, ó. O que que tu vê ali, Edu, tecnicamente, por favor, falando, assim, como é que tu vê? Cara, essa é uma pose clássica. O João compete no Classic Physique, que é a mesma categoria do Ramon, inclusive. É bom tu falar isso aí, né? A diferença, né? Qual a diferença dessa categoria, para quem não conhece, para o fisiculturismo bodybuilding da categoria Open ou 212? É uma categoria que eles determinam o peso pela altura. Então, dependendo da tua altura, tu tem um limite de peso para bater. O João tem 1,76 e pode pesar até quanto? 8,9. 8,9. Então, com 1,76, tu pode pesar até 89 quilos. Então, o que acontece? O atleta, necessariamente, tem que ter uma condição física muito boa para poder enfiar o máximo de músculo dentro de 89 quilos. Entendeu? Então, é por isso que o nome é Classic Physique. Eles resgataram a categoria Classic Physique para tentar resgatar aquele físico mais clássico da época do Arnold Schwarzenegger, sabe? Os físicos não eram tão aberrações como são hoje. Hoje são físicos praticamente. Inclusive, essa pose foi feita pelo Arnold. Sim, sim. Então, a ideia de trazer o Classic Physique, de trazer essa categoria para dentro do bodybuilding, foi justamente aproximar o público, os amantes do fisiculturismo, para trazer a atenção do público para as novas categorias. Porque tem muita gente que não aprecia o fisiculturismo porque acha que aquilo ali é muito exagerado ou não tem a pretensão de se tornar aquilo. Quando os meninos olham uma categoria Classic, como é a do caso do João, do Ramon, os meninos falam, peraí, esse corpo é legal. E talvez eu consiga atingir um nível como esse. Então, ele se aproxima um pouco mais do público. Então, eu acredito que hoje a Classic Physique é a categoria do momento. Acho que o nosso maior representante na categoria é o Ramon. Acho que o Ramon ajudou a popularizar muito. Vai, impressionante mesmo. O Ramon ajudou a popularizar muito essa categoria no Brasil. No Eduardo Correa Classic, do ano passado, tinham mais de 40 atletas por categoria de Classic, cara. Então, assim, é muita gente, cara. Então, assim, o que eu estava te falando, é normalmente um menino de tão pouca idade, a gente vê uma deficiência maior em dorsal e coxa. E é justamente o que o João tem muito bem desenvolvido, sabe? Ele tem umas linhas muito bem desenhadas, ele tem umas linhas muito desenvolvidas que nos causam a impressão que ele não tem 17 anos, sabe? Então, isso me... Ele tem uma boa altura. Chama atenção, né? Ele tem uma boa altura, ele tem uma boa aparência, isso também ajuda, sabe? Então, eu vejo no João um potencial incrível, cara. Eu não perderia a oportunidade de trazer ele para cá, de poder apresentar o trabalho dele para o mundo, sabe? Porque eu acho que potenciais como o do João devem ser revelados, assim. Eu acho que isso é um desperdício enorme, sabe? Muito legal essa oportunidade. Parabéns, Edu, pela oportunidade que está dando para ele. João, o que você sentiu ali? Bota a fotinha do troféu, por favor, ali. Ô, Bedum, esse campeonato, ele competiu depois de eu conhecer ele, tá? Eu convidei ele para vir para o Floripa antes dele ganhar. Ah, é? Ah, tu vê, né? Ele estava se preparando para esse campeonato. Bom detalhezinho, eu não sabia. Aí eu falei assim, cara, tudo bem que tu vai competir, para mim depende do que vai acontecer lá. Eu te quero em Floripa. Eu emiti os bilhetes dele antes dele competir. Aí ele já tinha o meu convite feito antes disso aí. Se ele ganhar, se eu perdesse, não importa. Eu, claro, tenho experiência como tu. Tu olha o menino lutando, tu sabe, esse cara é bom ou ruim, é a mesma coisa eu. Eu falei, cara, independente do que aconteça ali, o moleque tem potencial, eu não estou errado e eu vou trazer ele. E não aconteceu diferente. O moleque foi lá e passou o carro. Quanto tempo tu treinou para essa competição, João? Quanto tempo foi dedicação? Como é que foi? O negócio da dieta? Quem é o teu treinador? Quem te treina? Como é que é a situação lá? Minha treinadora é Melissa Clarecuse, lá de Recife. Uma grande amiga minha, que eu pude aprender bastante com ela. Sigo aprendendo até hoje. E foi muito gratificante, porque a gente está sempre buscando a otimização do trabalho e ter uma pessoa de tão grande referência do esporte elogiando isso que a gente está fazendo me deixa muito contente. Motiva muito, né? Ainda não caiu a ficha. Então, assim, naquela parte mais difícil, mais próxima do campeonato, onde você está ali descendo peso ainda, está bem complicado, você ter uma motivação dessa é muito boa. Porque eu já vinha fazendo um trabalho árduo, meu físico estava pronto, só precisava segurar para o campeonato. E aí, esse start na minha cabeça, assim, me fez trabalhar muito mais. Esse campeonato é o quê, então? Esse campeonato é o regional? Regional, lá de Recife. Ó, já estamos com 555, hein? Ó, 555. Galera que está assistindo aí os 555, mande mais para os amigos. Quando chegar a mil ao mesmo tempo ali, simultâneo, aí o dos nossos vai chamar na pose aqui, entendeu? Daí eu vou ter que chamar... Não, eu não vou chamar nada. Mil espectadores, o João vai revelar o shape, hein? A mãe é... A mãe é no grupo do Zap. É, essa é a mãe, a mãe é essa. Mas quantas vezes por dia tu treinava, quanto tempo... Eu quero saber mais um detalhezinho. Como é que ela é treinada? Melissa. A Melissa, ela é especialista nesse treinamento ou não? Olha só, é isso que eu quero saber. Ela não é especialista no negócio. Eu cheguei a comentar com o Edu, ela é muito vivenciada, assim, no meio do fisiculturismo lá em Recife, ela é muito entendida no meio, mas ela não tem formação acadêmica para isso. E está entregando esse trabalho aí comigo. Imagina que legal, né? Cara, foi uma coisa que eu achei interessante, que eu até acho legal de falar. As pessoas, às vezes, buscam a estrutura ideal, o momento ideal para iniciar algo. E o João, ele começou a trabalhar com a estrutura que ele tinha, cara. Com as pessoas em volta dele, com a estrutura que ele tem, com a ajuda da amiga, com uma parceria aqui, outra ali. Às vezes, as pessoas ficam esperando, né? O perfeccionismo, ele é a primeira causa da procrastinação, né? Às vezes, a gente fica esperando. Ah, eu só vou iniciar esse projeto quando as coisas estiverem 100% e, às vezes, você tem que começar a trabalhar com a estrutura que você tem, cara. Da mesma forma, o podcast, ou da mesma forma, qualquer projeto que você vai trabalhar na sua vida. E o João começou com as armas que tinha, treinando no quintal de casa, porque ele buscava melhorar o shape, foi para a academia, e assim vai, cara. Até que um dia ele estava pronto para receber uma oportunidade, né? Qual a academia que você treina lá? Ah, mas conta essa história direito. É. É complicado isso aí, porque eu fui convidado a me retirar de lá. Expulso. Não, essa é graça. Não, não, essa aí está demais. A gente chegou a conversar um pouquinho antes, né? A gente estava ali almoçando na Verdun, por meio assim, então ele contou mais ou menos um pouco que o Edu também já foi expulso. É, eu fui convidado a me retirar também. Eu já fui também, só que é da escola, né? A escola foi duas vezes, entendeu? Por isso que eu fiz o supletivo. Nada a ver. Então eu fui convidado a se retirar duas vezes e tu também na academia, não foi isso? Conta aí para nós. E aí, treinando pesado, entortando barra, estourando cabo de aço, o pessoal começa a não achar legal, né? E acha que... Entorta a barra, como é que é o negócio? É, faz um agachamento pesado, entorta a barra, não é de qualidade, e ela vai treinar. Com certeza. É por isso, então. O cabo de aço mais barato, ele vai estourar, se colocar a carga nele ali. Ah, entendi. Então, assim... Agora eu comecei a entender. A academia ali do bairro era a estrutura próxima ali que me cabia, né? O melhor que eu tinha no momento, mas que às vezes acabava dando meio errado, né? E aí, dessa academia, fui para uma outra mais distante assim no bairro e de lá consegui arrumar uma parceria provisória assim, mas aí... Quanto tempo durou? Uma semana. É verdade mesmo. É verdade, pô. Não pode ser, mas se eu não tivesse sido expulso da academia aqui também, eu não acreditava. Mas tu foi também. Eu fui também. E sabe qual é a parada? A parada é a seguinte, não é o cabo de aço, não é a barra que entortou. É o preconceito contra a modalidade. As pessoas acham que ter um fisiculturismo, um fisiculturista dentro da sala de musculação é algo negativo para o comércio, para o... Para o business. Para o business do local. Então, o que acontece? Hoje, a gente montou aqui em Floripa a academia inspirada no conceito bodybuilding, porque eu, diferente dos outros empresários, nós acreditamos que... Eu e os meus sócios, a gente acredita que nós somos os maiores influenciadores e inspiracionais que existem. Muitas pessoas irão entrar na academia inspirada na história do João, buscando o shape. Tenho certeza também. Cara, é impressionante. Sabe o que é mais engraçado? O João não gosta de contar, mas eu falo. Ele foi expulso de duas academias, só que a escola, que é o centro de educação... Isso é bom falar, isso é legal. Ele recebeu todo o incentivo, não só financeiro, que é super importante, mas principalmente de apoio da diretoria, que entendeu o fato do João estar faltando as aulas por conta das competições e da preparação. Isso foi sensacional. Que legal. Então, enquanto o empresário está lá economizando num cabo de aço e numa barra... Porque eu penso também completamente... Como eu te falei, eu estou vendo esse mundo, podemos dizer, maromba da competição, o que for, mas é um exemplo. Quando eu só olhar o shape do João com 17 anos na academia, eu quero ficar bem forte. De repente, eu também não penso em ficar desse tamanho grande, porque vai me atrapalhar na luta, mas fisicamente bem me ajuda muito. Eu fui treinar depois de não sei quanto tempo eu treinei o jiu-jitsu hoje, me senti muito forte, ágil. Só que o aspiracional, Verdun, do fisiculturismo, te motiva a ir para a academia treinar. Mas é óbvio. É a mentalidade do campeão, é a mentalidade da superação. É verdade. E sabe o que é mais engraçado? As pessoas acham que vão chegar na academia e vão se deparar com um bando de ogro e chegam lá. Realmente é um bando de ogro. Só que é um meio totalmente inclusivo. As pessoas que mais revezam máquina, que são mais solícitos dentro da academia, é o fisiculturista. São as pessoas que guardam peso, são as pessoas que organizam a sala de musculação, que oferecem ajuda quando a pessoa está precisando, que se oferecem a utilizar o equipamento junto, em conjunto, quando a pessoa precisa. Então, hoje o atleta de fisiculturista é o cara mais comportado dentro da sala de musculação, diferente de um cliente comum que às vezes chega lá desavisado, não quer revezar a máquina, quer ficar na dele ali, não quer tirar o peso porque ele acha que isso é trabalho do professor. Então, hoje o atleta de fisiculturismo, o atleta de musculação é um verdadeiro exemplo, não só de comportamento, mas também de aspiracional para os amantes da musculação. Puta louco, eu vejo a galera também, eu fico, me motiva muito.